A, B, C, D, 4. Você aí que não é membro do canal, é muito fácil. É só apertar o botãozinho, membro. Você vai pagar uma micharia, cara. Mas é uma merreca, uma micharia mesmo, mensalmente, para ajudar o canal a crescer, fazer propaganda, atrair mais novos membros, modernizar o equipamento, tal, e todas essas coisas. Sempre vocês podendo ajudar, é sempre bom. E uma das formas que vocês têm de mostrar retorno para nós daquilo que a gente está fazendo, que vocês estão gostando, estão apreciando o que o canal está fazendo. A BCB 4, estamos no semanal de novo. Temos aqui traçado em rosa, que não devia estar rosa, devia estar preto. E tracejado. Temos aqui um canal de alta. Rompeu o canal, não se sustentou. Observe que andou lateralmente aqui. Não atingiu esse bagulho aqui. Ah, era do triângulo. Tinha um triângulo aqui no diário. Isso aqui já é passado, já foi, já pode sair dali. Então, rompeu, mas ficou andando lateralmente durante um bom tempo. Falhou o rompimento. Falhou o rompimento. Voltou para dentro do canal. Está no fundo do canal agora. E aqui tem uma região, nessa região aqui, tem uma região de suporte. Nesse momento aqui, nós não temos pivô. Nós temos uma região de lateralidade, perde, não tem pivô. Isso aqui não é um pivô, volto a enfatizar. Não tem pivô nenhum, portanto, não tem oficialmente uma tendência de baixa. Tem um brutal volume aqui. Um brutal volume de queda. Interessante, chama a atenção. Isso aqui você pode interpretar como uma região que tinha na lateralidade. No diário, isso aqui vai ser uma... O volume vem disso. Testa. O gancho na média. Volta. Tenta. E perde a região de suporte. Então, no diário, isso aqui é uma perda de suporte. Daí justifica o volume. Mas no diário também tem a média de 200 aqui embaixo. Eu não faria trade nessa região. De venda, pelo menos. Eu poderia fazer trade e compra. O banco é bom. Eu poderia, perfeitamente bem, pensar em comprar o banco aqui, mas aí já para longo prazo. Quem vai trabalhar no longo prazo, que está olhando esse gráfico aqui. A região também é boa de compra. Por quê? Porque está na região da base do canal. Toda vez que chega na base de um canal de alta, você está pensando em comprar. Claro que o cara não vai comprar só pelos belos olhos do banco. Ele vai esperar um sinal. Seria a superação disso. O cara pensaria em comprar para levar para o outro lado, lá no mínimo. E trade de venda? Tem? Tem. Depois que perder a média de 200 aqui, depois que perder a média de 200, que está mais ou menos na mesma região daquele topo lá, aí eu pensaria em vender. Nessa hora, agora, eu não faria venda. Vê nenhum. Ah, mas deu aqui o sinal? Deu. Tem pivô de baixo. Aqui tem pivô de baixo. Tem pivô de baixo, tem tudo, mas eu não vendo na cara de suporte. Eu nunca vendo na cara de suporte. Então, eu não faria venda. Não quer dizer que você não possa fazer. Você pode ser mais arrojado do que eu. Mas eu não faria venda jamais na região de suporte. Até porque, quem está pensando em comprar esse papel para muito longo prazo, está olhando essa linha preta aí. O cara que é grafista. O cara está olhando e falando assim, quando chegar nessa linha aqui, eu muito perto dela, e está perto dela, eu vou pensar em comprar. Você pode interpretar esse volume aqui como a perda do suporte? Sim, a perda do suporte. Mas o volume, ele não te indica se as pessoas estavam comprando muito. O volume não te indica isso. O volume indica que foi um volume de negociação muito grande, muitas ações trocaram de mão, e o dia foi negativo. Mas observe que pode ser muita gente se desfazendo de posições vendidas nesse ativo. Então, muita gente que está vendida, podia estar vendida por topo de canal, por tentativa de rompimento lá no semanal, que não funcionou, por conta da congestão perdida. Muita gente podia estar vendida por causa dessa teste da média aqui. Não interessa qual o motivo pelo qual o cara vendeu. O cara estava vendido, e conforme vai chegando no suporte, o cara quer sair do trade vendido. Como é que ele sai do trade vendido? Comprando. Não foi suficiente para manter o ativo sumindo. Então, pode ter sido uma situação como essa. É uma coisa que tem que ser avaliada. Portanto, venda, eu só faria abaixo dessa média aqui, por aqui assim, daqui para baixo, eu faria venda. Antes disso, não faria venda de jeito nenhum. E para quem gosta do ativo, poderia até pensar em comprar para longo prazo. Não é por esse gráfico, que só indica a venda. Não no momento, mas só indica a venda. Mas o cara que está pensando para muito longo prazo, lá tem a média de 200, e aqui tem o fundo do canal. Então, tem essas alternativas que o cara pensar.